Salve galera, beleza? Anderson na área chegando com mais um vídeo aí no canal do Esteja de Cara Galera, dá uma reparada ali na roda da frente Que é o seguinte, o que tá acontecendo? Quando eu abaixo o carro, o pneu tá travando no parabarro Isso aí tá atrapalhando o carro descer Então o que eu tô pensando? Ou remover o parabarro Ou então fazer um corte ali na parte de cima O que vocês acham aí? Vou mostrar tudo isso aí de pertinho pra vocês Bora lá, vem comigo, acompanha Bom pessoal, vamos chegando aqui perto do carro Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só, como é que tá Ele tá encostando, velho Encostando não, ele tá travando Tanto que a roda nem gira Tão pregado que tá aqui no parabarro Olha aí Já chegou até a dar uma descolada aqui Nesse cantinho aqui Então eu vou levantar o carro, vamos tirar a roda E vamos dar uma olhadinha aí no parabarro Vamos remover ele E vamos ver aí como é que vai ficar a situação aí Depois de tirar Tá? Olha esse lado aqui Ó, travado, cara Ó, tá até com espaço, né? Mas o parabarro tá atrapalhando o carro de descer Olha aí Então vamos lá Vamos remover as duas rodas dianteiras E vamos tirar o parabarro aí Vamos ver como é que vai ficar essa frente do carro Ah, antes eu já ia esquecendo Vamos medir aí Quanto que tá dando de distância Daqui desse ponto Até o chão Certo? Vamos pegar uma trena ali Vamos fazer uma medição aí Bom, galera Já tô aqui com a trena na mão Vamos ver aí Quanto que tá dando de altura do chão Até essa ponta aqui Tá? Tinha falado distância Mas é altura Vamos conferir aí Ó Trena encostadinha no chão E No meio aqui, ó Do paralama Tá dando Cinquenta e seis e meio, cara Cinquenta e seis e meio Tá? Então do chão até aqui em cima Tá dando cinquenta e seis centímetros e meio Lembrando aí que o carro tá todo baixo A suspensão dele tá no zero Toda baixa Agora vamos tirar o parabarro E vamos ver aí se o carro Vai baixar mais um pouquinho Beleza? Tchau E aí Se inscreva. É isso aí pessoal. Já tirei aqui a roda. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no Parabarro. Para a gente estar removendo aqui. Tem uma mistura aí de parafusos Philips. E esses pinos aqui né. Esses grampos que travam. Aqui em cima eu estou reparando. Que está pegando aqui. Vendo aí. Toda essa parte aqui. Está pegando aqui. Está pegando aqui. Está pegando aqui. Está pegando um pouquinho aqui também. Bom. É isso aí. Vamos tirar tudo aí. Vamos ver como é que vai ficar depois de remover. Toda essa capa aqui de plástico. Que é o Parabarro. Está bom. Vou estar removendo todos os parafusos aí. E já volto aí com novidade. Vamos lá. Está aí pessoal. Parabarro fora do carro. Agora vamos ver como é que ficou a situação aqui no carro né. Ó. Aqui a situação ficou o seguinte. O problema todo pelo que eu estou vendo. É essa parte aqui ó. Do farol. Onde está o reator né. Do xenon. Onde está os equipamentos eletrônicos. Essa parte aqui seria um ponto assim que teria que cobrir né. De alguma maneira. De alguma maneira. Já o restante. É só lata ó. Não dá nada ó. Tudo fechadinho ó. Na lata. Entendeu? Ai que maravilha. Então. O problema aí. É deixar essa parte aqui descoberta. Só esse problema. Porque quando a roda começar a girar. E espirrando água aqui né. No reator. Então o que que acontece. Eu vou colocar agora a roda. Vou ver se vai ter uma baixada né. Na suspensão significativa. Se eu ver que vai baixar bastante. Ai eu vou fazer um corte no parabarro. Vou colocar só a metade dele. Se eu ver que não vai baixar quase nada. Então aí não compensa. Se eu ver que vai baixar pouca coisa. Talvez. Eu dou só uma desgastada nessa parte aqui ó. Isso aqui ó. Que eu tô achando que esse aqui tá atrapalhando. Isso. Esse caroço aqui também tá atrapalhando. Tá. Esse outro aqui. Mas aí a gente vai analisar depois. Se colocar a roda. Vamos ver aí com a roda aí. Se vai baixar. Se você não é inscrito no canal galera. Se inscreve aí galera. E vai deixando aquele likezão nervoso aí. Pra fortalecer o vídeo. Tá certo. Vamos colocar a roda no carro. E vamos ver o que acontece. Tá aí. Para barro fora. O carro. Todo baixo. Vamos ver aí agora na trena. Quanto que ficou de altura o carro. Vamos conferir aí. Olha aí. 50 aí. Vamos colocar aqui no meio. 56. Um pouquinho abaixo do 56. Pouca coisa. Então quer dizer. Eu não ganhei nem um centímetro velho. Nem um centímetro. Assim. Foi menos de um centímetro que o carro baixou. Então eu acho que já não compensa tirar o para barro. Tá. Mas eu acho que vale aí. A gente dá uma desgastada. Pelo menos nessa parte aqui ó. Nessa parte aqui ó. Que tá pegando aqui ó. Vou pegar ali. Vou pegar ali a lixadeira ali. E dar uma comida aqui nessa parte aqui. Nesse círculo aqui também. Né. Para dar uma. Uma diminuída. Tá. Nesse caroço aqui. Isso aí já vai dar uma ajuda já. Agora tirar o para barro. Pelas minhas contas aqui. Não compensou. O ganho foi muito pouco. O serviço aí. Que pode ser feito aí. Se eu ganhasse aí pelo menos uns dois centímetros. Uns três centímetros. Eu cortaria o para barro. E deixaria coberto só a parte ali do. Do reator. E o resto sem. Mas como o ganho foi muito pouco. Já não compensou. Tá certo. Mas o serviço não acabou não. Vamos dar uma desgastada aqui nessa peça aqui. Só para dar uma aliviada aí no pneu. Galera é isso aí. Acabei de colocar aqui o para barro de novo. E a missão aí. Na ideia aí de tirar o para barro. E o carro baixar mais. Não deu muito certo. Praticamente o carro não abaixou quase nada. Mas aproveitei a viagem aí. E já dei uma limpada aí mais ou menos né. Para não ficar tão zoado. E. Eu dei umas marretadas aqui ó. Naquele caroço aqui ó. Aqui ó. Ele está mais para dentro. Aqui eu desgastei um pouquinho. Não desgastei muito para não abrir o buraco. Aqui. Eu dei umas marretadas aqui. Até aquele caroço entrar para dentro. Até rachou. Tá. E é isso aí. Vamos colocar a roda de novo. Acredito que aqui nessa parte de cima aqui. Já não vai pegar tanto. É isso aí pessoal. Vamos ficando por aqui. Mais um vídeo aí sendo concluído. Não tivemos aquele resultado significativo tá. O ideal era que o carro baixasse. Quando tirasse o barabarro. Mas ele acabou baixando coisa de meio centímetro. Então não compensa aí. Você está fazendo esse corte no barabarro. Para ganhar meio centímetro. Acho muito pouco. Tá bom. Mas valeu o vídeo aí. Obrigado quem veio até aqui. Se inscreve no canal. Acompanha aí nas redes sociais. Instagram e Facebook. E até o próximo vídeo. Tchau galera. Fui. Tchau.